E que as chupas estão mais fortes. Estourou e aí fez um buraco no chão, coberto pela água, essas poças enormes, as pessoas não viram, pá, fez o acidente. Gente, hoje nós estamos num dia especial, hoje vai ter um eclipse, que vocês sabem, né? Aqui no Egito vai ser às 4 horas da tarde e hoje choveu, coisa que tá fora de época totalmente. Ou seja, é um dia diferente. E eu vou fazer o quê? Vou fazer meus pelítios aqui, porque meus cabelítios estão precisando de ser feitos e lavados e hidratados. Pense em pessoas secas. Os guerreiros que vocês já conhecem, né? Que é mais engajado aqui no canal. Sabe de quem eu estou falando, dos meus bebês. Eu botei aqui embaixo do boné. Enquanto isso também, como hoje é um dia atípico, tem os rapazes ali que estão no jardim com o Magdi pra poder arrumar a eletricidade do jardim. Vamos ver se agora esse jardim nasce, né? Se nascer, eu mostro pra vocês, porque já tá há dois anos, já até desencanei, já nem cobro mais. E aí a gente vai começar esse vlogão de meu Deus aqui com coisas do Egito. Vamos ver o que que vem pela frente. Porque eu ainda não sei exatamente o que vai vir, porque sempre aqui no Egito é uma coisa diferente que acontece. É um telefonema que muda tudo, é uma pessoa que vem na minha casa e muda tudo. Então vamos ver quais serão as surpresas desse vídeo de hoje. Tô saindo aqui com o meu carro e olha que coisinha fofinha. Oi gatinho, fala oi pessoal, dá like, se inscreve no canal aqui da minha colega. Olha o que acontece num dia de garoa no Egito. Só garoa, não choveu. Como não tem bueiro, olha que caos. Depois de fazer meu cabelo inteirinho, vai ter que botar muito chato de lixo. Gente, tem até relâmpago, meu Deus. Gente, depois eu vou fazer meu cabelo, tá caindo um choró só comigo, acontece. Gente, olha o chão todo molhado, meu Deus do céu, eu tô com o pé todo dentro da água. Olha isso, gente. Pra nós brasileiros isso aqui não é nada, mas nada aqui tem ralo, nada nas ruas não tem bueiro. Olha que inferno. E olha eu saindo do cabeleireiro, com meu cabelo feito. Mas cadê meu carro, que eu não lembro onde eu parei. E chuva, meu amor, chuva. Egito não está preparado pra chuva e essa não é época de chuva. E eu tô de jaqueta, ó. Graças a Deus hoje tá fresquinho, claro, né? Chovendo tem que tá fresquinho. Achei meu carro, graças a Deus. Ai, meu Deus, tem até relâmpago, trovão. Molhei vocês comigo, né, gente? Porque nós somos aqui parceiros. Então é pra se molhar, se molha todo mundo junto. Ai, que eu tô amando esse barulhinho de chuva e hoje eu não tenho trabalho. Hoje eu vou fazer uma live, inclusive, com vocês lá no YouTube. Eu também cortei o cabelo. Por quê? Porque hoje é lua nova de dia de eclipse. 25 de outubro. E aí eu aproveitei pra cortar as minhas madeixas. Por quê? Porque renova os fios. Faz um monte de coisa boa pro cabelo. Aí vocês vêem no Google. Dá uma Googlezada aí, uma Gugada. Gente, olha o caos. Detalhe, eu acabei de ver dois carros que estão encalhados. Não sei se é assim que fala, mas eles estão... Cairam num buraco, sabe por quê? Porque tinha um... Esses negócios, sabe, boca de... Sei lá de quê, esses buracos que tem... Que é pra água escorrer. Não é bueira, aqueles que é um buraco redondo. O que que aconteceu? Os negócios não conseguem, né? Puxar toda a água. Estourou. E aí fez um buraco no chão. Coberto pela água, essas poças enormes. As pessoas não viram. Pá! Fez o acidente. Fala sério. É por isso que os egípcios não saem na rua. Ave Maria, olha o caos. Olha o rio Nilo ali, ó. Mentira, gente. É a rua inundada mesmo. Em todos os lugares. E, ó, imagina vocês. Isso aqui é bairro nobre. Essa parte que eu tô aqui é bairro nobre. Imagina onde é mais popular. Porque não tem saneamento básico, essas coisas tudo. Deve estar um caos maior ainda. Eu vou ver nos noticiários agora. Gente, vim aqui no mercadinho, né? Do seu Armand. E aí eu compro sempre bolacha de arroz. E as minhas bolachas não tem. Como eu sempre sou legal e dou caixinha pro moço, ele foi atrás no outro supermercado pra mim. Que é longe daqui. Que é da filial dele. Já tô aqui esperando. Vamos ver se tem, né? Rezando. Gente, tava falando pra vocês, né? Tirei os negócios da cabeça. É, não tá chovendo mesmo, não. O mocinho, né? Porque eu falei pra vocês. Eu ajudo ele, né? Não é nada querendo, nada em troca, né? Que ele é bonzinho comigo. Sempre me ajuda a carregar as compras. Porque uma vez eu vim, eu tava sem dinheiro. Eu só tinha o dinheiro das compras. Exatamente. Porque eu esqueci. Em casa, o restante. E, gente, ele de boa. Super de pronto. Ele foi e pegou minhas bagagens e tudo. E trouxe. Eu falei, olha, não leva até o carro. Porque eu não tenho dinheiro pra te dar. E ele falou, não, imagina, a senhora tá cansada. Realmente, tinha chegado do trabalho. Tava com as olheiras aqui no pé. Maquiagem borrada, né? Ele deve ter pensado. Ela acabou de chegar, né? Da balada, sei lá. Enfim. E aí, eu vim trazer as compras do carro e ele trouxe pra mim. Aí, quando eu vim da próxima vez, eu peguei e dei uma grana nele, né? E aí, toda vida que eu venho, eu ajudo ele. Eu dou uma grana. Eu sempre dou uma grana, assim. Eu sou generosa na caixinha. E aí, ele viu eu procurando meus biscoitinhos de arroz. É o que eu tô olhando. Eu tô vendo se ele tá chegando. Porque eu não vou filmar ele, né? E, gente, ele trouxe, ó, um monte. Todo cabelo. Muito saco. Em casa, eu mostro pra vocês. Trouxe dez pacotes. Eu falei, traz mais dez se tiver. Ele falou, tem. Falei, por que que tá acabando? Ele falou, não sei. Todo mundo resolveu comer. Estamos aqui no dia seguinte, né, gente? Pós-chuva. Parece que nada aconteceu. Eu já abri um solzinho aí. Como vocês viram, né? Ontem, eu cheguei em casa acabada. Gente, eu fiquei horas no trânsito. Eu fiquei duas horas de um trajeto que eu levo 15, 20 minutos. Quando tem trânsito caótico, 20 minutos pra chegar em casa. Vocês não têm noção do que acontece neste Egitão de, meu Deus, Quando chove, quando chove, não. Quando garoa. Porque, assim, para nós, brasileiros, principalmente pra quem já morou em São Paulo, Sabe o que é a diferença de uma garoa pra uma chuva? Só que ontem, meu amor, choveu. E não é aquela chuva torrencial que chove, cai granizo. Não. Foi uma chuva, uma chuvinha ali. Sabe? Aquela garoa forte. O espingo daqui, gente, é um espingo grosso, assim, ó. Um espingo que eu não sei como é que acontece. O que acontece nas nuvens daqui? Porque as nuvens daqui, elas fazem um espingão grosso. Então, é uma garoa e é um espingo que cai, sabe? É um pingo que cai na sua cabeça, seu cabelo desunera tudo. Então, meu amor, foi o caos, assim, na terra. E o pior, como eu falei pra vocês, é que não tem bueiro. Nenhum tipo de bueiro. E aí, tem aqueles bueiro redondo que eu não lembro o nome daquilo. Sabe aqueles bueirão de rua que tem redondo? E aquilo ali, como nunca é usado e o povo joga lixo na rua, o que que acontece? Aquilo ali entope. Então, você só vê que aquilo ali está entupido quando chove. Vocês viram o caos das ruas? Gente, assim, não é que choveu horas, não. Vocês viram que ontem eu saí de casa, tava um sol. E já tava com a, né, dizendo que ia chover. Eu boto e falo, não desce, não vai, não sai. Só que hoje eu tenho um show. Tô com esse cabelinho aqui, até enrolei minha franja, porque eu cortei, dei uma ajeitada. Enrolei ela aqui, porque eu preciso comprar bob, é uma coisa que eu descobri. Porque esse novo corte, eu preciso de um bob pra enrolar a franja. E aí, eu enrolei, fiz um canudinho. Dormi assim, tá? Ontem, na hora que eu fui dormir, na verdade, hoje, né? Porque que aconteceu? Cheguei ontem, tomei um banho, botei o pijama, meu amor. Botei meu pijaminha de onça mesmo. Fui lá, tá, dormi. Falei, vou dormir uma horinha, acordar, fazer, comer, fazer uma live. Claro que a expectativa foi uma realidade, foi completamente outra. Vocês viram, eu acordei, pra quem aqui do canal sabe que eu posto vídeo sempre no dia, ou aviso quando eu não posto, né? Falo, gente, vai ficar pra amanhã. Não rolou, porque eu tava, eu dormi, eu capotei, eu desmaiei. Acordei era quatro e meia da manhã, completamente desnorteada, assim, atordoada, sabe? Aí fui lá, fiz uns stories pra vocês no Instagram, inclusive, gente, quem não me segue no Instagram, me segue, por quê? Quando acontece um imprevisto, alguma coisa, eu aviso vocês por lá. Sem contar que também eu compartilho bastante coisa com vocês por lá. Quem tava no Instagram, viu em tempo real o que tava acontecendo aqui. E também me segue aqui no canal, né, gente? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, segue. Compartilha o vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar desses vídeos de rotina, barra Egito, realidade, porque são coisas que ninguém fala, né? Por exemplo, você sabia que aqui no Egito não tem bueiro? Não, você não sabia, com certeza. Porque agora, desde que eu abri o canal, resolveu chover. Eu amo chuva, eu particularmente amo chuva, mas não dá pra realmente sair de casa. Por isso que quando eu falei pra vocês, durante o trajeto no caminho, né, deu encalhada lá no meio do povo, encalhada, inundada. Gente, o pessoal não sai. Quem não tem trabalho, quem não precisa sair, não sai. E eu nunca na minha vida tinha entendido porque eu nunca saí. Quando eu saio, eu saio pro meu trabalho, já é de noite, as coisas geralmente já estão melhores, né? E aí, o que aconteceu? Na verdade, desde que teve a pandinha aí do mundo que parou tudo, desde aquele ano que começou, de lá pra cá tem chovido, assim, sabe? Fora da época de chuva. E assim, na época de chuva, era uma chuvinha que era uma garoa fininha, que nada que inundasse. E agora, desde que teve a pandinha aí, o que aconteceu? Começou a chover. Alguma coisa climática aconteceu. Porque, gente, inclusive, se alguém sabe de clima, de coisa do tempo, me fala. Porque eu não sei. Ou me passa aqui nos comentários, ou me passa lá pelo Instagram, porque realmente eu quero entender. Eu até dei uma pesquisada no YouTube, no Instagram e no YouTube esses dias aí, sobre isso, porque aqui tá chovendo. E assim, antes não chovia. E sem contar que o verão aqui tá muito quente e o inverno tá muito frio. Então, são coisas assim que também, claro, já acontecia, mas tá mais, sabe? Aumentou. Eu só sei que, resumindo pra você entender o que eu quero dizer, se é que eu estou conseguindo me fazer sucinta aqui, eu tô assim apavorada, porque, meu Deus do céu, acordei três e meia da tarde. E não dormi direito, porque eu fiquei... Sabe aquela corda e adorme, dorme a corda com medo de perder a hora de novo. Agora eu vou continuar a fazer aqui a minha vida. Não vou filmar pra vocês, porque hoje não é vídeo de rotina. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês mais algumas coisas que com certeza vão acontecer. Inclusive, eu conversei com a minha sogra. Conversei com a minha sogra. E aí, gente, foi engraçado, viu? Teve a export do BOF. Um babado aconteceu, mas, enfim, vai ficar maquiando e conversando, porque tem muito detalhe. Se eu contar aqui, esse vídeo vai ficar gigantesco. Então, vamos lá cuidar da vida, porque, meu amor, o negócio tá russo hoje. Missão cumprida. Podem dizer o que quiser, mas o Bob funcionou, gente. Não o Bob, né? Porque eu não tenho o Bob, mas aquele rolinho que eu fiz. Olha como ficou. Isso porque eu já treinei. Consegui, meu Deus do céu. Tô com sensação de missão cumprida, gente. Sabe assim? Gente, eu tô indo comprar coisa. Esses dois aqui, ó. Esse e aquele ali, ó. Tá vendo? Eles são do vizinho coreano da gente. Eles vêm aqui em casa, e aí eles fazem cocô no jardim da gente. Porque eles passam pelo portão, que ainda não tá arrumado e fechado. E brigando comigo. Gente, olha só. Essa daqui é americana, essa marca aqui. Mas ela é fechada aqui no Egito, então sai mais barata. E aí tem essas marcas aqui, que é americana e internacional e feita fora do Egito, mas não tem chocolate. Ele falou que a outra é melhor. Tem essa aqui, que tem acho que no Brasil também, mas uma fortuna. Essa daqui, com sei lá, é bem menos do que a outra, 3 mil pounds. Essa daqui, grande, 4 mil pounds. É muita coisa. Eu acho, muito caro. Acho que quando eu for pro Brasil, eu vou comprar lá. Tá tendo jogo de futebol, menino, que é que a gente vai embora, gente. Olha só, isso aqui é o Egito e o Brasil. Olha o que ele tá fazendo, o mocinho que vende os negócios. Olha o que ele tá vendo. Jogo de futebol, gente. Chucram. Gente, vim comprar a comidinha da Titi. Não tem no mercado, tá faltando. Vou ter que olhar no outro supermercado. E acabei achando, sem querer, o brinquedo do Loki, que ele ama muito, e tava sem chegar no Egito. No final, eu saí pra comprar. Isso aqui é a comidinha da Titi. Não achei a comidinha da Titi, comprei magnésio, que eu tava precisando. Minha vitamina E, que acabou. E o mais importante, este brinquedo aqui, que o Loki ama. E eu agora vou dar pra ele, porque esse brinquedo a gente não achava de jeito nenhum aqui no Egito, gente. Bom, agora é hora de dançar, né? O cabelo durou? Durou nada, né? Tomou chuva, suei, fiz ontem e hoje eu fui no treino, mesmo assim. Mas enfim, melhor do que nada, ó. Tá meio estranho, mas enfim. Agora vamos dançar, né, gente? Vamos dançar. Vamos dançar. Deixa eu falar uma coisa pra você que eu esqueci, muito importante de falar. Durante esse vlog, você deve ter se perguntado assim, gente, como é que essa mulher não pensou em pegar um guarda-chuva? Por que o cabeleireiro ao invés? Porque lá no cabeleireiro, a primeira tentativa foi de jogar um saco plástico preto na minha cabeça. Eu ri muito. Aí quando eu fui pegar o telefone pra gravar pra vocês, aí eles começaram, ah, não, vai botar isso daí no vlog? Não, não, não. Vamos botar então a capa que é de tintura, né? Que é aquele plástico que bota antes da tintura. Aí botaram aquele plástico azul que vocês viram, né? Daí, gente, eu comecei a falar assim, gente, vocês não tem um guarda-chuva aqui? Eu esqueci por um momento que eu estava num salão de beleza no Egito, né? Aí eles falaram, claro que não. Gente, claro que não. Então, por quê? Se você parar pra pensar quem já veio pro Egito, vocês nunca vão ver as pessoas com guarda-chuva aberto. Quando chove, eu vou inclusive nos próximos dias, porque agora a gente tá entrando já no inverno, então agora vai começar a ter umas chuvas esporádicas. Eu vou ver se eu faço, pelo menos lá nos stories no Instagram, inclusive me segue por lá pra você acompanhar esses babados e tudo aí. Eu vou ver se eu consigo mostrar na rua. As pessoas botam papel, botam saco plástico assim em cima, sabe? Quando a gente sai correndo, bota a própria jaqueta, mas ninguém anda de guarda-chuva. E quando você vai comprar guarda-chuva aqui no Egito, você acaba não achando com facilidade. Uma papelaria ou outra, você até consegue achar, mas é muito difícil. Por exemplo, depois desse episódio, eu fui comprar ontem. Na verdade, hoje eu tô no outro dia, depois do vlog, e eu fui tentar comprar um guarda-chuva. Eu falei, gente, porque ó, eu fiz o cabelo fazem dois dias, acabei de chegar do trabalho, meu cabelo acabou, já era. Eu botei até aqui, eu fiz, aliás, eu tô com essa pele oleosa, meio avermelhada, porque eu fiz ácido, passei uma skincare, eu passei ácido, né? Porque agora tá meio friozinho, então dá pra usar um ácidozinho suave pra diminuir poro, limpar a pele. Enfim, voltando. E aí, meu amor, você pensa que eu achei guarda-chuva? Eu não achei, não. Aí eu virei pro Magli e falei, Magli, de onde eu posso comprar um guarda-chuva? Só que é assim, guarda-chuva aqui no Egito chama chamseia. Chamseia é tipo guarda-sol. Até quem acompanhou o vlog lá da praia, eu falei, ai, gente, eu tô aqui, não tem nem chamseia, porque eu não lembrava o nome guarda-sol na hora. Aí eu falei, Magli, eu queria um chamseia pra poder eu proteger meus cabelos. Ele falou assim, aonde eu compro? Ele falou assim, a gente compra nessas lojas que vêm de mobília pra jardim. Eu falei, tá, mobília pra jardim, mas não, não tem guarda-chuva e mobília pra jardim. Ele falou, claro que tem, você acha vários modelos, você acha grande, você acha com mesa, sem mesa. Eu falei, não, não é essa que eu tô falando, não é guarda-sol, eu quero um guarda-chuva. Aí ele, pra que você precisa? Eu falei, pra quando chover eu poder me proteger da chuva. Aí ele, ah, tá, vai numa papelaria, talvez você ache numa papelaria. Hoje, quando eu saí do trabalho, eu fui aqui numa papelaria, que ele falou, ah, lá deve ter, que tem um monte de coisa. Inclusive, até eu gravei pra vocês nessa papelaria, quando foi um vídeo de um milhão, é, de um milhão, a louca, um vídeo de cem mil aqui no nosso canal. E, gente, não tinha. Eu perguntei pro moço, você tem chamseia? Aí ele falou assim pra mim, não, a mesma resposta eu recebi do BOF. Ele falou assim, você, do BOF da loja. Ele falou assim, não, você tem que ir numa loja de mobília pra jardim. Aqui, você não tá vendo que é uma papelaria? Eu falei, não, moço. Eu queria um guarda-chuva, uma chamseia pra guarda-chuva. Aí ele, pra chuva? Eu falei, é, você tem? Ele, não, não, não tenho. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, Maggit, não tinha na papelaria. Aí, bom, ele pegou, hoje ele foi, procurou pra mim, ele foi lá nas andadas dele aí na rua, fazer as coisas dele. E ele falou que ele procurou em vários lugares que ele foi, que ele achou que provavelmente teria lá no caminho dele, por onde ele ia passando. E ele falou, você acredita que não tem? Eu falei, pois é, eu tô te falando que não tem. E daí, gente, isso é uma coisa que eu não tinha me atentado pra isso, porque desde 2001 eu vivo no Egito e eu nunca procurei um guarda-chuva, uma sombrinha. Inclusive, quando eu for pro Brasil, um dos itens da minha listinha, porque eu vou comprar, né? Claro que eu vou ser um ET na rua. As pessoas vão ficar tudo olhando pra mim como se eu fosse de outro planeta e vai ficar assim, uma placa em mim assim, a estrangeira, a turista. Porque, gente, não adianta. Faz parte, é cultural. Como aqui não é um país que chove com frequência, eles não usam, eles não têm. E quando chove... Bom, isso falando do Egito normal, aqui tem uma garoa muito fininha. Isso antes, porque desde 2020, que eu tenho... 2019, eu percebi que a chuva do Egito está mudando. Não sou a mocinha do tempo, então não posso falar pra você se está tendo alguma mudança climática. Mas o que eu acho, na minha visão, é que o calor está mais quente aqui no Egito, o inverno está mais frio e que as chuvas estão mais fortes. E outra coisa também que eu quero falar pra vocês. Às vezes eu acabo conversando com vocês aqui, pra mim é tão natural que eu esqueço de detalhes pequenininhos, sabe? Que são detalhes que fazem parte. Uma coisa que eu estava percebendo, gente... Eu até vou falar disso numa live que eu vou fazer por esses dias aí. E falar... Gente, lembra do rolê da minha sogra? Provavelmente, quando vocês estiverem vendo este vlog, esse vídeo da minha conversa com a minha sogra, porque eu já conversei com ela, vocês vão estar vendo. Gente, por que eu não entendi? Às vezes eu... Já mudei de assunto aqui, a louca, mas eu preciso falar. Às vezes eu deixo detalhes, tipo assim, do guarda-chuva. Não falei nunca pra vocês em nenhum vídeo que você não acha guarda-chuva no Egito. Até eu me concentrar nisso. Aí, por exemplo, o meu lance lá com a minha sogra. Eu estava vendo depois que o vídeo foi pro ar, eu falei assim, gente... Depois que eu editou e tudo, eu estava revendo quando a Ingrid mandou pra mim. Eu falei, gente, peraí. As pessoas não vão entender por que eu fiquei tão surpresa da minha sogra não saber que eu fui viajar. Porque lembra do rolê dos euros lá? Porque eu viajei com os euros que ela me arrumou. Só que eu deixei, eu não sei se eu falei, eu não lembro se eu falei disso no vídeo, mas eu deixei os pounds pra ela, pro Meg de entregar pra ela. Então, eu deixei o dinheiro egípcio pra poder dar pra ela. Pra se eu não voltar com os euros de volta, não devolver os euros, enfim. Só que a minha intenção era de voltar e devolver os euros pra ela de novo, né? Completinhos lá pra ela. Porque eu só precisava dos euros pra viajar como garantia pra entrar no país e mostrar que eu tinha dinheiro. Quando eu voltei, que deu todo aquele rolê que ele falou pra ela que eu não viajei, blá, blá, blá. O que que aconteceu? Ele pegou os meus pounds egípcios e deu pra ela. Ó, a Sorayette mandou isso aqui. Aí ela foi aqui que começou o rolê. Ah, mas por que que ela não veio entregar pessoalmente? Ué, ela não... Por que que ela não devolveu os euros? Aí ele, ah, não, porque adiou a passagem, então a gente vai esperar mais pra frente. De qualquer forma, não tem euro no Egito. Ou seja, ele contou uma lorota pra ela. E aí, gente, até aí tava tudo, sabe? Quando eu voltei, eu falei, Meg, daqui o dinheiro da sua mãe. Aí ele falou, ah, não, não preciso, depois você dá. Aí eu falei, por quê? Como assim, depois eu dou? Ele falou, não, eu dei pra ela os pounds e aí você fica com os euros porque você vai ter que ir pro Brasil. Falei, mas pro Brasil eu não preciso de euro pra entrar e posso levar dólar. Gente, eu só sei que foi assim, o rolê, entendeu? E eu esqueci de falar disso nos vídeos. Mas enfim, falei demais. Mas o que você precisa saber é que aqui no Egito não existe essa cultura de andar de guarda-chuva. Inclusive, se alguém que mora aqui tá vendo esse vídeo e sabe onde eu posso comprar um guarda-chuva, uma sombrinha aqui no Egito, me fala. Porque aqui na região que eu moro, New Cairo, até o momento que eu estou gravando este vídeo, eu ainda não achei. Bom, meus amores, é isso. Eu já falei demais, eu tô com vocês aqui pendurada na minha mão porque realmente eu tava vindo falar o lance do guarda-chuva. Bom, meus amores, então é isso. Um beijo enorme, bem no meio do seu coração. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa um ponto e vamos engajar no canal de Sossolete. Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.